MÚSICA Vem pra cá então, fampa! Receba ele com muita alegria! A energia não cai, a regra é clara, a regra é escura! Dele jeito, então pode colar pra cá também, vocês vão receber com muita alegria! Rola pra cá, M. Charlles! Ai, ai, ai! É isso meus amigos, já tirem para o ímpar para ver quem começa! Quem começa? Você vai começar o Hard Mode certo, 60 segundos para iniciar essa brincadeira no beat de Bullpap do DJ Duda e você aqui ó! Daquele jeito, vem! Vem comigo, hein! E mais em 3! 3, 4, 1, vem! Acabo de entrar como um pluma Ele não vai me ganhar em questão nenhuma Se acostuma, porque eu vim assinar contato com a FMS e não com a Puma O jupo é grosso desse moço de alto calibre Eu te boto nos chinelos e o assunto é estilo livre Não entendeu que é um pergaminho? Esse passarinho tá fugindo do ninho Ele já não se encontra, eu rimo no contexto Ele já é o contrário Só ganha com um texto Porque ele já decora e já fica no quase Já demou duas horas que tu não encaixa na base Eu sou um ventrilocor, mas você que é o meu boneco Eu pego aqui agora e dou um peteleco Você não entende? Presta atenção Porque tá apontando falo na orelha Faca e queijo na mão Para te ganhar, a sua cara tá vermelha Eu sou o primeiro, derrubo o pinheiro Então veja, porque quando eu rimo A minha perna caminha Puts, nem vi que esmaguei a joaninha E venho de vermelho, a porta hoje fecha Eu me sinto o cara que tem uma flecha Sem um arco e flecha E marco essa festa Hoje é o marco da vitória, seu comédia Yeah, daquele jeito Mas aí a vida não tá doce não Tem me enxame 60 segundos Para atacar no hardball E você é aqui quem tá aí embaixo Levanta a mão, vem Rimas, 3, 2, 1 Tempo Ei, mano, aqui não tem lealdade Vou explodir de conhecimento Só na base de freestyle Eu sei michalos, né? Só tem um detalhe Preocupado Eu sou tipo Beethoven Mantando fampa Só no teclado Será que esse cara Vai ter uma TV de plasma Na verdade não é plasma Falta ato, tá com asma Isso que eu te digo Por isso não é incêndio Porque hoje eu vim só para ser o poeta Do milênio Ele me entende Porque tá só no prejuízo Então compreende Porque hoje tu brinca com guiso Vai perder o teu juízo Por isso que aqui é rap É porque eu vim do Nordeste Respeito pica de jegue Ei, por isso que aqui não tem desculpa Na verdade você vem tipo aquela buga Na verdade ali é sinfonia Mas quando eu tô no ritmo e poesia Eu sou a dona sintonia Hortelã É barfo podre Tu pode até usar Porque eu já escutei Costa Gold Mas ele quer ficar só cutucando esse bom moço Repara que é só na cara Samara Olha dançando lá do poço Ei Máscara Não, não Porque eu não preciso Covid já tá na minha mão Por isso eu vou te falar Que aqui vai ter ironia Não tem doença que pare O meu ritmo e poesia Ah, vê Faz barulho aí rapaziada Faça barulho Faça barulho Faça barulho Que isso? Muito carisma envolvido nessa batalha Nego Amaro Demais, demais Muito carisma Muito flow Batalha de alto nível Já chegamos na segunda fase Não é, Zulu? Segunda fase Muita coisa acontecendo Que nível gigantesco E sem contar Uma parada gigante Temos resultado Mandaram avisar Que foi apertado Foi apertado Mandaram avisar É, família Então vamos lá, né Daquele jeito Tá só aqui na aérea Aqui, ó Certo? Já vem aqui Faz o corte pros jurados Jurados em Três Dois Um Dá aquele jeitaço Um a zero Para meu parceiro M. Charles Pra cima Enquanto isso Quem terminou esse round M. Charles Você recomeça Porém Tirem para o ímpar Para vermos Por que vamos ter Uma batalha De personagens Entre Tupac Ou você é notório Você é Tupac Você é Tupac E aí família E aí Peraí 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 Precisamos saber Foco 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 Tá certo Tem Charles Defendendo Tupac Fampa Defendendo Notório Os Big Daquele jeito Tudo isso no beat Do DJ Duda Me lembra até um outro beat De outro cara Então vem que vem Vem que vem Vem E mais Três Dois Um Tempo A gente Tupac Vai matar O Notório Os Big Porque você sabe Que meu rap Me pega igual Big Big Na verdade Aqui é mó caô Tô ressurgindo Da cinza Só pra matar Quem dizem Que me matou Por isso Que esse cara Só moeou Se tu quiser Então chama O senhor Kaido Você tá achando Mesmo Que aqui Eu vou ter paciência Aqui é Tupac No rap Resistência Resistência Eu cancelo Sua existência Porque não Tá mostrando A sua inteligência Eu vim fazer História É óbvio Que eu sou notórios Porque a minha vitória Hoje é notória Eles já estão olhando E o Tupac Agora já tá falhando Não tá entendendo Oi, oi, zumbi Você tá perdendo No quesito free Hoje é o Tupac Mano, essa é sacanagem Tupac Vem aqui Só pra curtir Essa viagem Você vai perder Notório Não é SMS Não é Las Vegas Mas hoje Perdeu a Las Vegas Na FMS FMS com FMS Acho que tá causando Estresse Música do Big Kik em dó Não importa É porque eu tô chegando Com os dois pés na porta Yeah Ridículo Tu errou o pé na porta Com o cotonete no ouvido Ei, ele não tá entendendo SMS Puta que pariu Não foi SMS Yeah Entendi agora Esse MC na minha frente já chora Porque ele tá com medo Então é SMS Agora segura esse torpedo Oi Você acha que é foda? Por isso que eu vou dizer Que tá pelo moda Tupac Sabe que ele canta É peguei um torpedo Vem em estilo The Walking Dead Estilo The Walking Dead Tá dançando Mas agora perde Irmão Não seja orgulhoso Eu sou o melhor Você só é o mais famoso O mais famoso? Você vem dizer Que eu sou o mais orgulhoso? Calfoi Você é que não veleja Você é que tentou me matar Só por pura inveja Pula a inveja Eu já tô no mar Onde você não veleja Entende? Na cultura Eu tenho a essência igual o Binitinha de gordura Foi, 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 foi Faz barulho aí, família Faz barulho, faz barulho Faz barulho É, família Acontece que batalha Que batalha Que batalha Que batalha Que batalha Já temos lembrando que, né? E vocês, família Vocês seriam notórios Outupac nessa batalha aqui, hein? Eu sei quem eu seria, né? Sabe? Se eu fosse um sonho Eu fosse um pedido Em uma revista Eu sei quem eu seria muito É isso Obrigado Aí, bagulho é o seguinte Nossos jurados já temos o resultado certo Já temos Então vamos lá Jurados em... Três Dois Um Terceiro round, família Então vem pra terra Muito barulho pro terceiro round Terceiro 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 Então vamos lá, né? Ah Ah Daquele jeito DJ Duda pode soltar o beat Quem começa? Para o ímpar Quem começa? Quem começa? Eu Fampa começa Você tem Simplesmente Quatro peças Depois dos partidas E a plateia vem jogando Sua mão pro alto Bang bang Que é o super negro Zulusão Mandando na FMS E mais em três Dois Um Tempo Já acabou Pute o pac contra o B.I.G. Motherfucker Quando eu rimo Agora eu sou MC Manda outro cara Com excesso de QI Tenta enxergar a inteligência dele E eu nunca vi Florei atrás de anos Enganos E planos Errando Eu não tô Esse é o meu cotidiano Acertando E não fretando Agora eu tô flertando Com a cultura E sempre com eles Relacionando Só que eu tô na tua frente Você tá rodando Por isso que eu fico falando Que sempre eu te ensino Ele fica só rimando Tá vendo o gesticulando Por favor alguém Deu um GPS pro menino Porque eu tô ligado Que você não é nada Você tá falando Até mesmo do QI Cuidado que agora É hora de ver o QI Já nem super saiadinho Esse cara não ganha Rampanha Porque você sabe Que é o Fampa Ele é do FJ Faz sampa Porque hoje eu samba De samba Esse tipo de cara Quando pega Daqui a pouco Vai faltar gás Porque eu tô só Com minha Trump Mostrando que eu sei ficar E eu Porque na batalha Agora ele perde Uma rima boa Essa plateia já perde Você não entende Pega o GPS Então vai lá A dançarina Samba Porque não tá No rap Quero que eu tô no rap Por isso que eu digo Que vai tá Tom Ele tá dizendo Que eu não vou dançar Mas eu vou no passeio Focó O bichinho acompanhou Porque a cultura é diferente Mas a canapolita No tipo da cultura Charly chegou e mesclou Ele tá enganado Quer dançar Forró juntinho Mas o rap Eu quero você Desgrudado Porque essa é batalha E é sangue no olho Minha ideia tá na cabeça deles Igual piolho Estado é estado Que é desgrudado Por isso que eu falo Que tem confusão Não vou dar desgrudado não Porque dizem que rap Sempre é união Então se eu ficar juntamente Com todo mundo Tá vendo o céu de repente As vezes eu desencaixo do beat Mas certeza que eu encaixo Na tua mente Tu não encaixar na batida Você tá querendo saber Da minha vida Agora já prossiga Porque eu tenho outra alternativa Eu sou uma dádiva perdida E você já perdeu Eu te apresento a saída Gostei O moleque canta rap Isso aqui é minha vida Se ali é a saída Falamos nós com o Memoram FMS Vem melhor galerinha Você sabe que você é muito ridículo A dádiva da vida Você já mudou a página Porque você é o único Que não conseguiu o título E muito barulho por vocês Façam barulho família Façam barulho Coisa linda meus jovens Fiquem aqui posicionados Aqui temos o X pra cada um Que batalha hein Que batalha Muito flow hein Negamari Muita presença de palco hein Muita presença Muita presença de palco Queria aproveitar esse momento também Pra pedir uma salva de palmas Pra esse público lindíssimo Que tá aqui fazendo Dessa noite mais bonita Salvão pra geral Que tá sintonizado aí na live Satisfação total Satisfação total Daquele jeito Queria até deixar um grande salve especial Além do pessoal da live Além do pessoal que tá aqui Certo? Pra todo mundo Que tem o seu sonho E que acredita No hip hop Certo? Vida Eu te amo É nóis 2.500 pessoas na live Faz barulho aí família Faz barulho aí Faz barulho aí Ah tá ligado né pai Tá ligado O homem quando ele ama Ele ama muito E é diferente Então vamos lá Pra gente descobrir Quem passa para a semifinal O pessoal tá ansioso Tá ansioso Jurados em 3 2 1 Daquele jeitaço Meu parceiro Pampa M Charles Muito barulho Pro M Charles Família É isso Tamo junto Tá ligado Tchau